Pra ser Sempre eu vou andar Sem olhar pra trás jamais E sempre eu vou saber Que a tua mão me guarda Apenas poder guardar Na memória minha história Eu quero fazer parar Meus pés diante da tua casa Pra sempre eu vou entrar Nos teus átrios como eu canto O tempo pode passar Mas não passam os meus sonhos Atravessar o deserto E depois de tudo ainda Crer na promessa Eu sei, eu sei Onde tudo começou E quem eu sei É fiel pra terminar O mal, o mal Eu sei bem Porque passei Atravessar o deserto E depois de tudo ainda Crer na promessa Pra sempre eu vou passar Pelo fogo por amor Pra sempre eu quero viver Como sacrifício vivo Pra sempre poder te dar A minha longa juventude Viver cada dia Como se eu estivesse Esses às vésperas Da tua volta Eu sei, eu sei Onde tudo começou E quem eu sei É fiel pra terminar O mal, o mal Eu sei bem porque passei Atravessar o deserto E depois de tudo ainda Crer na promessa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh